Mas agora nós temos também a sortuda, duas, porque uma comprou nas lojas participantes e a outra foi a vendedora. Pode vir aqui, a Lígia e a Regina. Lígia e Regina. A Lígia é a cliente, é isso mesmo, Lígia? Sim. Você comprou na WCA. Vem mais pra cá, deixa só a posição na mais pra cá. Isso, vamos lá, Márcia, pode continuar. WCA Ferragens. E quem te atendeu? Regina. Regina. E o dinheiro vem em boa hora? Lembrando que... Só pra gente, só pra, calma aí, só pra gente assim, pontuar, quanto é que você gastou? Você lembra? É verdade, Lígia. Foi mais ou menos... Porque eu comprei uma ferragem, né? Então não foi tão baratinho. Ah, entendi. Entendi, então. Mas o que entrou já veio com um vale. Opa, um vale. Um vale. Tá vendo? Tava acompanhando, esperava realmente ganhar? Não, eu já fui com fé, né? Olha aí. Trendo que eu ia ganhar. Aí, é disso. Eu acredito que eu... Toda vez eu falo isso, tem que chamar, tem que chamar e pedir pra que venha mesmo. Agora, a vendedora. Regina. Confiou? Muito. Tá feliz? Vale a pena, viu, gente? Vamos participar. Tá vendo aí, ó? Palavra de vendedor, ó. Não é conversinha fiada, não. Acredita, você faça aquele atendimento, ofereça a promoção Pix Verde Amarelo, que você pode sim ganhar. Tanto você, meu amigo vendedor, quanto você, minha amiga cliente. Tá aqui, ó. A Lígia, né? A Lígia. Eu vou na benção. Tá vendo? E a Ivete, a nossa ouvinte. Vem embora, então, esse dinheiro, não vem? Vem. Que bom. Já sabe como vai usar? As continhas básicas. A pergunta que o Israel quis dizer é assim, ó. Já sabe onde vai ser o churrasco? Onde vai fazer? Entendeu? Eu conheço. Eu, né? Eu conheço, velho. Israel, eu te conheço. Essa era a pergunta. Pergunta pra Regina também, Regina. Só fala se você já tá pronta. Não, eu já tô com a roupa de ir. Então, pronto. Meninas, obrigado. Sucesso pra vocês. Que de ser eu faça bom uso. Você também, continue vendendo. A minha amiga Ivete também. Pode sair por aqui também, mas não vai embora. A gente vai fazer uma foto. Tá certo? Dona Mari. Eu. Eu adoro receber os nossos convidados aqui no TVC. Eu também. É legal fazer essa entrega, né? Pois é, a gente conhece as pessoas ali, aqui de Três Lagos. E você aí de casa, continue participando. Com certeza. Não demore. 992-34-45-39. É o WhatsApp do TVC agora. A palavra-chave nossa é... RKM Máquina. E aí você pode ganhar 500 reais e vir aqui pra gente bater um papo. Tá bom? Pois é, fazer uma fotinha com a gente. Também. E levar uma camiseta do nosso promoção. A camiseta! Pix Verde e Amarelo. Ó, esse ano tem seleção, hein? Esse ano tem. As meninas, ó, já estão uniformizadas. Ponta pra torcer. Mari, daqui a pouco você volta. Volto sim. Fechou? Fechou.